MÚSICA ...história... Vai! Miguel e Berta estão passeando e encontram o João Fera. Logo, imagina que há algo errado, pois aonde ele vai costuma ter mortes. Vai! Luiz Galvão precisa viajar e negócio e sua esposa fica com mau pressentimento. Porém, ela acaba o deixando partir. Linda pede uma lista de encomendas ao pai. João Fera tinha sido contratado por um homem que se apresentou como Barroso. Ele aceitou o dinheiro e o serviço. Mas só depois soube que o serviço era para matar Luiz Galvão. E se João já não tivesse gastado o dinheiro, ele não aceitaria o serviço. MÚSICA MÚSICA Berta encontra João Fera esperando por Luiz Galvão. E chama a atenção dele e o chama de malvado. E ele confessou que realmente estava ali para matar alguém. Berta disse que ele era um monstro. Ela morava com o Inhatudinha desde quando sua mãe morreu. Mas ela não tinha conhecimento sobre como isso aconteceu. MÚSICA Ela também visitava Zana, que adorava a companhia da moça. MÚSICA Além disso, Berta ensinava Brasa a rezar ao abecedário. Era a única que tratava ele bem. Um dia, ele viu o assento na escola e ficou se debatendo, imitando o assento com os dedos e até com o próprio corpo. E seu professor deu-lhe uma surra. Brasa fugiu e Berta encontrou. E a partir daí, se pôs a ensinar ele o abecedário e a rezar. Um dia, ele olhou o assento tio de novo e ela percebeu que ele gostava. Porque ele comparava com a sua sobrancelha. E ela disse que ela se chamava tio. E ele se apaixonou por ela, pois nunca foi destratado por ela. A partir daí, ela foi ensinando as letras com associações a coisas ou pessoas de que Bras conhecia. Miguel, Afonso e Bras eram apaixonados por Berta e Linda por Miguel. Mas Berta sempre incentivava o irmão de criação a gostar e ficar com Linda. João Fera foi avisar seu contratante Barroso que não ia cumprir com o prometido e que iria restituir o dinheiro que recebeu. E Barroso ficou muito nervoso. Jão tentou conseguir o dinheiro, mas foi em vão. Então depois, Jão achou uma forma de pagar o dinheiro e foi contar a Berta. Ela ficou muito feliz. Mas continuavam planejando a morte de Luiz Galvão. Barroso juntou com uns capangas e com um escravo que estava atraindo seu patrão. Combinaram uma nova forma de matá-lo. Um escravo foi avisar Berta que estava atrás de João Fera, porque ele estava devendo dinheiro para Barroso. E a levou para o esconderijo dele. Agora vou voltar um pouco para o passado e contar para vocês a história de Besita, mãe de Berta. Uma jovem muito bonita e desejada pelos homens. Mas Luiz Galvão, na época com 20 anos, mesmo gostando dela, não quis se casar porque ela era pobre. Jão Fera também era apaixonado por Besita e era amigo de Galvão, mas sabia que não daria uma vida boa financeiramente para ela. Por conselho de seu pai, Besita casa com Ribeiro, um homem rico, mas que viaja logo após o casamento para buscar sua herança. Mas na verdade ele acaba demorando muito tempo. Depois de meses em uma noite, a criada Zana abre a porta para Luiz Galvão entrar, pensando que era Ribeiro voltando de viagem. E ele vai até o quarto de Besita e ela se entrega para ele. Mas quando ela percebe o engano, ela grita e Zana corre e vê que na verdade era Luiz Galvão e não Ribeiro. Jão Fera teve vontade de matar Galvão, mas Besita o proibiu. Meses depois, ela teve uma filha que se chamava Berta. Alguns anos se passaram e Jão sempre estava ajudando a moça. Até que um dia, Ribeiro voltou e percebeu que Besita tinha lhe traído e agora tinha uma filha. Ele matou a moça enforcada com as copas e as tranças. Ao ouvir o rito dela, Zana correu e viu a cena. E por isso ficou louca. Jão Fera também chegou e a moça, em seus últimos filhos, pediu para que ele salvasse e cuidasse de Berta. Ribeiro fugiu e João ficou ali tentando eliminar a criança, mas não conseguia. Tempos depois, Ribeiro voltou àquele lugar só que com outro nome, para que não fosse descoberto. Com o nome de Barroso, o homem que Jão havia feito o negócio. Chega a festa de São João e nessa festa Linda e Miguel se acertaram e parecia que iam iniciar um namoro. Berta sempre contribuiu para isso, mas ao ver os dois juntos, ela teve ciúmes e viu que gostava mesmo dele. Na mesma noite, começou o plano para matar Luís Galvão. Os escravos, traidores e capangas incendiaram um canavial. E Luís Galvão foi correndo até lá e quando chegou perto do fogo, um homem se aproximou e bateu nele. Mas nesse momento, surge Jão Fera e ele salva o antigo amigo. Para que Berta não pense que foi ele o responsável pela morte, mesmo tendo muita vontade de matá-lo por conta do que Luís fez com Bezita no passado. Jão Fera mata Barroso de uma forma horrível. Luís Galvão confessa para a esposa, para os seus filhos e para a própria Berta que ele é seu pai. Mas claro, omite alguns fatos. Sua esposa queria que ele reconhecesse Berta como filha, para que passasse a ter os mesmos direitos de Linda e Afonso. Mas ela não aceitou. Depois, Berta fica sabendo da história exatamente como aconteceu, porque Jão Fera conta para ela. Por conta do possível namoro entre Miguel e Linda e pela confissão que seu marido fez de que Berta era sua filha com Bezita, Dona Iberlinda decide ir embora de lá. Berta não quis se mudar com a família de Luís para São Paulo. Em seu lugar, perdiu que levassem Miguel para que ele estudasse e pudesse casar com Linda. Para se despedir, Miguel veio falar com Berta. Dizem que eles poderiam ter sido felizes e que ainda podiam se ela fosse com eles. Mas Berta abre mão de sua paixão para que ele fique com sua amiga Linda. Eles partem e ela continua sua vida, perto das pessoas que sofrem, para ajudá-las. Berta e Neto Dia passam a morar com Braz, Sana e com Fera. Tchau. 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 Tchau.